Quatro contemplados no primeiro prêmio e eles dividiram 5 mil reais com o Caju Cap, a Marli Gomes dos Santos de Aracaju. Olha Rogério, eu estou muito feliz, estou satisfeita com esse prêmio, mesmo dividido, eu estou muito feliz. A promotora pequente foi a Janilde da Regional Siqueira Campos. Estive no Barra Bosa das Embarcador, Barra América. Quem também dividiu foi a Adriana, do povoado Serrão, em Ilha das Flores. O promotor pequente foi o Willemis, da mercearia Zé de Mila, da Regional Neópolis. O ponto de venda foi localizado no povoado Arueiras, com o contemplado dessa semana já são 13 contemplados. O pequenino Wagner também dividiu o primeiro prêmio. A promotora pequente foi a Erundina, da Regional Socorro 1. Venha adquirir em frente ao colégio de idade, das 8h às 18h. O Adilson de Aracaju também dividiu. A promotora pequente foi a Raquel, da Regional São José. Eu estou no posto Petrox, da 13 de julho, de 6h30 da manhã às 5h da tarde. Parabéns contemplados, vocês adquiriram o CajuCAP e contribuíram com as ações do GAC. O CajuCAP e contribuíram com as ações do CajuCAP. O CajuCAP e contribuíram com as ações do CajuCAP. O CajuCAP e contribuíram com as ações do CajuCAP.